Está ligado na Globo, olha só que beleza, estádio Frasqueirão, semifinal do Campeonato do Nordeste presente para você, torcedor do Rio Grande do Norte e também do estado da Paraíba uma parceria da InterTV Cabo G aqui do Rio Grande do Norte, da TV Paraíba e também da TV Cabo Branco lá da Paraíba estão proporcionando todos esses detalhes, uma belíssima transmissão que você vai acompanhar a partir de agora com a gente uma das partidas da semifinal do Campeonato do Nordeste aqui ABC e 13, o ABC que fez a melhor campanha na primeira fase com 30 pontos o 13 conquistou a quarta colocação, está aí o time do 13 já no túnel para entrar o torcedor do ABC que está fazendo festa aqui no Frasqueirão o time no último sábado foi campeão brasileiro da Série C como eu dizia, o ABC em primeiro, o 13 terminou em quarto e hoje por isso o ABC tem a vantagem de jogar em casa vai ser partida, terminar empatada em 0x0, a decisão vai sair dos pênaltis o time já vai entrando em campo, o time do 13, o time do ABC já está lá no gramado a gente vai dar uma passada rápida com os repórteres da Globo começando com o time do ABC, os detalhes do repórter Celso Tomás boa noite, boa noite, boa noite é você, bem diferente daquele time que empatou com o entristado no último sábado aqui mesmo no Frasqueirão que foi campeão da Série C, tem um golado técnico que é um time diferente mais com o mesmo pregador. Boa noite. Nós tiramos cinco jogadores, dos quais nós somos campeões da Série C, mas cinco jogadores que já estão trabalhando normalmente, não vai haver problema alto no aspecto de entrosamento, já estamos aí trabalhando já esse time desde o início da competição. Muito obrigado, Leandro. Rodrigo Raboso. Aí o repórter Celso Tomás e a gente vai confirmar primeiro as escalações das equipes, começando com a escalação do time da casa. O ABC, time desse aí, o técnico Leandro Campos, que conversou há pouco com o repórter Celso Tomás. A gente confirma a escalação do time da casa, o ABC, que vai jogar no tradicional esquema 4-4-2. Mostrando pra você, aí o Ellington, número um, Edson, dois, Thiago Garça, três, quatro, Leonardo, meia dúzia, Renatinho, carioca. O meio de campo tem o Basílio, cinco, Ricardo Oliveira, sete, Everton César, oito, Cascata, dez. O ataque com Ederson, número nove, e João Paulo, número onze. As opções do técnico Leandro Campos. Ele tem o Camilo, doze, Liza, treze, Diego Padilha, catorze, Bileu, quinze, Claudio, dezesseis, Gabriel, dezessete, e o Felipe Moreira, com a camisa dezoito. Agora, a escalação do time lá da Paraíba, da cidade de Campina Grande, o Calo da Borborema, o treze. Vai escalado pelo técnico Marcelo Vilar, mandando no esquema três, cinco, dois, o time com Carlos, número um, os três ragueiros, da Silva, três, Anderson, quatro, e o Everson, número sete. A ala pela direita tem o Johnny, número dois, Rony, número cinco, Jossiano, oito, Biva, dez, e Leomir, camisa meia dúzia. O ataque com o Jorge e Cleo, número onze. Jorge, nove, e Cleo, número onze. No banco, Marcelo Vilar tem o Anderson, doze, Elton, catorze, Douglas, quinze, Felipe, dezesseis, dezessete, rei, dez, oito, da Silva, Exu, e dezenove, Clovis. Nesta formação do time do treze, não usam o número treze, porque está dedicado à torcida do time do Galo da Borborema. Vamos confirmar também o trio de arbitragem e o cearense com esta decisão desta noite aqui em Natal, no Frasqueirão. Na tela pra você, o Vladirelson Silva, o arco central, auxiliado por Tiago Gomes e também o Alessandro Magno, como eu falei, do futebol de arbitragem e do Ceará. Agora a gente volta lá pro gramado com o destaque do time do treze, o repórter é Caco Marques. Boa noite, Caco. Boa noite, Rodrigo Raposo. Boa noite aos amigos ligados na nossa transmissão, nessa tentativa do treze de estragar esse clima de festa do ABC. O ABC que comemora desde o último sábado a conquista da CNC do Campeonato Brasileiro. Do meu lado está o Cleo, que volta ao time hoje, tentando fazer os gols que o treze não fez na última partida contra o Vitória lá no Barradão. Boa noite, Caco. Boa noite. É verdade, né? É um jogo difícil, onde a equipe adversária do ABC é favorita pra esse jogo, né? Foi jogar na sua casa, foi jogar com o apoio do torcedor, né? Nos últimos duas competições que disputaram conseguiu isso, né? Foram os títulos. E a gente vem aqui com o propósito de jogar no contra-ataque. Se Deus abençoar o nosso trabalho que a gente possa fazer um grande jogo e consiga levar esse resultado histórico pra Campina Grande. Obrigado ao Cleo. Está aí, Raposo. Jogar no contra-ataque foi o que o Cleo falou. Pois é. A opção do time do treze do técnico Marcelo Vilar. Aqui ao meu lado está o Domingos Sávio que vai estar de olho na partida acompanhando com a gente cada detalhe. O treze, o Cleo já abriu o jogo ali, Domingos. Vai jogar no contra-ataque esperando aí o time do ABC. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. É, o Cleo, inclusive, citou bem aí o favoritismo do ABC. Existe. Embora a tradição e o histórico mostrem que é um jogo dos mais equilibrados. Um clássico do Nordeste, treze e ABC e mais uma decisão. É decisão semifinal de campeonato do Nordeste. Então, esse favoritismo cai na hora que a bola começa a rolar. O treze, lógico, vai tentar se superar para conseguir um grande resultado aqui no Frasqueirão. Beleza, Domingos. Vai acompanhar tudo da partida com a gente. Está quase tudo pronto. Dentro de instantes a bola vai rolar aqui no Frasqueirão em Natal para ABC e também para o time do treze. A equipe do ABC que conquistou no último fim de semana o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Está motivada. Os torcedores aqui em Natal já falam em tríplice e coroa. Isso mesmo. Campeão estadual de 2010. Campeão brasileiro da terceira divisão. E agora estão na expectativa aí do título do Nordestão. E o time do treze que se arrumou, teve um pouquinho de problema depois da Série D. Foi eliminado precocemente e agora está com o time arrumado para tentar também uma classificação para a finalíssima do Nordestão. Campeonato do Nordeste 2010. A outra semifinal vai ser entre Vitória e CSA as duas equipes que também jogam esta noite lá em Salvador. O árbitro está observando os últimos detalhes. Olha só. Venta bastante aqui no estádio Frasqueirão. Clima muito agradável para a prática do futebol. Primeiro, o primeiro toque na bola será do time do ABC. Já estão posicionados ali os atletas. O árbitro está respeitando neste momento um minuto de silêncio. Homenagem póstuma, Rodrigo, ao jornalista Frederico Gurgel, jornalista potiguar, faleceu na última segunda-feira na capital potiguar. Autoriza Vladierisson Silva. Bola rolando para a semifinal do Nordestão. O ABC toca a bola no campo de defesa com o Leonardo. Dominou, observou o time do ABC. Toca de lado, Thiago Garça. Passa mais à frente agora para o Ricardo Oliveira. Tentou um toquinho por cima, apareceu o Anderson antes da chegada do Ederson e tirou a bola. A sobra ainda do ABC. Toque de cabeça do Renatinho Carioca. Mais à frente a tentativa, recuperação da bola do 13. E o estica, joga lá para a frente, afasta o perigo. O time de Campina grande na Paraíba. Esticada de bola era para a cascata. Anderson, recuperou, mas tocou errado. brigou pela bola no meio, o Jociano ficou com ela. Vai trabalhando a bola o time do 13. Anderson. Tem aberto o da Silva, preferiu tocar no meio, já recebeu de volta do Jociano. Olhou para o campo de ataque e agora fez a abertura. Esse é o da Silva. Bola na frente. Bom giro, boa jogada do Rony. Caiu por ali o Jorge. E está aí a falta do Leonardo. A gente está revendo o lance. Ficou no chão o Jorge. O árbitro marcou a primeira falta da partida e já é uma falta perigosa a favor do time do 13. Vai ter a oportunidade agora na bola parada. o time de Campina Grande. O árbitro conta ali a barreira, os passos, a distância da barreira em relação à bola. Leomir vai fazer a cobrança. Movimentação na área do ABC. De cabeça, Everton Cesar subiu e afastou. Iva. Perdeu a bola Jossiano a recuperação do Ederson. Bom passe para o Cascata na frente e está impedido. Subiu a bandeira para o João Paulo. Ele ainda finalizou. Aí o João Paulo. E já temos o primeiro lance polêmico da partida do Mingo Seng. Estava impedido. Realmente o João Paulo, jogador do ABC, quando foi lançado, antecipou-se. Estava impedido, correta a marcação do Vlad Ederson e o João Paulo acabou ainda concluindo o lance, escapando aí de tomar uma advertência de um cartão amarelo. Verdade. A torcida fez o barulho no ataque e o João Paulo não ouviu. O árbitro entendeu desta forma, né? Por isso não quis mostrar o cartão amarelo para o João Paulo. Lateral para o time do ABC no ataque e a bola está com cascata. Tentou um giro para cima do Rony, recuperou a bola Rony. Cleo e a grande esperança de gols da torcida do 13. Fez o lançamento na frente a proteção do Thiago Garça para a saída do goleiro Wellington. Leonardo se organiza no campo de defesa o time do ABC. A torcida canta comparece em bom número aqui no frasqueirão. Olha o lançamento do Thiago Garça direto para o João Paulo. Tentou o cruzamento e passou na frente do Ederson. A sobra de cascata está na área do 13. É lance perigoso para o ABC. Rolou para trás Everton Cesar na trave. Uma pancada que explodiu na trave do goleiro Carlos. Agora tenta o contra-ataque o time do 13. Boa jogada do Cleo. Caiu o árbitro e entendeu que o lance foi normal. Já sustou o time do ABC chegou com perigo logo no comecinho do jogo. Parece que começou a partida mais ligada em Domingos Sávio. O ABC até pelo momento que vive vive um momento mágico. Conquistou além do estadual conquistou a sua ascensão uma Série B voltou a Série B conquistou também a Série C do Brasileirão título inédito do estado aqui para o Rio Grande do Norte e na campeonato do Nordeste foi o líder da primeira fase está aí agora contra o 13 que vem realmente da Copa Paraíba lá onde perdeu o título. Pintou o lançamento a bola foi muito esticada não chegou nela o cascata é só o tiro de meta para a equipe da Paraíba e olha a jogada o Everton Cesar recebeu estava dentro da área bateu forte deu um susto na torcida do 13 a bola explodiu ali na trave o goleiro Carlos aí ele mostrando a bola Rodrigo o árbitro queria pressa na cobrança pois não Caco o 13 que joga improvisado com o Johnny e também o Leomir os dois jogando jogando de ala só que o Johnny é zagueiro e o Leomir é volante mais uma precaução aí Domingos Sávio do técnico Marcelo Vilar é o Marcelo colocou o 13 já bastante precavido ante o poderio no momento que vive o ABC que é o momento bem melhor do que o momento que vive a equipe do 13 então já prevenido já sabendo disso o Marcelo coloca a equipe do 13 um pouco mais defensiva um pouco mais precavida até um pouco em excesso essa precaução da equipe do 13 por parte do seu técnico o Marcelo Vilar lembrando que o empate leva a decisão para os pênaltis o ABC fez a melhor campanha e como vantagem pôde jogar em casa aqui no Frasqueirão essa decisão aí de semifinal de Nordestão Everton Cesar boa jogada no meio passe para Cascata aperta a marcação do Rony boa tabela do Cascata na hora do passe o Anderson apareceu primeiro que Ederson e fez o corte pediu bola pelo meio o Anderson e aí o Everson tocou errado e a bola foi para fora pediu e dominou o João Paulo coloca a velocidade no lance veio buscar jogo mais no meio este é o Basílio mais atrás Leonardo apareceu o Everton Cesar dominou encostou ali a marcação do Jossiano ele preferiu recuar o ABC vai buscando os espaços para deixar o campo de defesa a marcação do 13 é forte e não facilita não para o time aqui de Natal Leonardo deixou a bola com Ricardo Oliveira boa jogada para cima do Piva tocou no meio o Basílio olha o passe apareceu o Renatinho os jogadores do ABC reclamam o Renatinho caiu mas está tudo bem ali com ele vamos rever o lance na hora do chute ele se atrapalhou um pouquinho né Domingos se atrapalhou sim não houve a falta não houve a infração o Vlad Everson muito tranquilo no jogo pelo menos nesses primeiros minutos tranquilamente marcou o tiro de retorno não houve a infração solicitada pelo torcedor e por alguns jogadores do ABC olha o chutão para frente do goleiro Carlos passou ali pelo Jorge e o Leonardo conseguiu tirar bateu para frente o zagueirão do ABC a posse de bola é do 13 Rodrigo o confronto histórico que já tem 71 anos este entre entre o 13 e o ABC foram 80 partidas oficiais 31 vitórias do 13 27 do ABC e 22 empates há um chamado pois não o Marcelo Vilar falou muito agora com o Piva pedindo para prestar atenção no Ricardo Oliveira está aparecendo como elemento surpresa ali o volante do time do ABC e o Marcelo Vilar já passou a primeira orientação tem o Ricardo Oliveira que é mais um jogador de combate um jogador defensivo um jogador de cabeça de área de proteção de área no caso do ABC o jogador mais perigoso o mais habilidoso o mais criativo é o Cascata número 10 o Leonardo tem tranquilidade tem espaço também o zagueirão chegou quase ali até a linha divisória do campo fez o passe para Cascata boa jogada passou pelo Joaciano na hora do passe é que não foi bem apareceu para cortar o Leomir Ricardo Oliveira o ABC fica com a sobra recuou até o Leonardo pediu no meio o Everton César e recebeu bom o passe do Everton para a velocidade do Renatinho carioca muito boa agora a chegada da defesa do 13 providencial no momento do ataque do ABC é o Johnny que tirou aquela bola Ricardo Oliveira para Cascata domina Piva tentou o passe mais à frente a bola era para o Cleo apareceu a defesa para interceptar sobra ainda do 13 Joaciano esticou a bola na frente não chegou até o Cleo porque o Leonardo outra vez apareceu Ricardo Oliveira dominou tocou boa bola no meio para Cascata para o Everton César bateu para o gol outra vez tirou um U da galera do ABC o Everton César o Marcelo Vilar está preocupado com o Ricardo Oliveira mas quem está tendo mais liberdade é o Everton César em Domingos o Everton César também é um jogador de contenção jogador de cabeça de área de proteção o Everton já teve duas oportunidades inclusive em uma delas aos três minutos acertando a trave esquerda do goleiro Carlos da equipe do Campinense o jogo um pouco truncado ainda muito estudado e o 13 logicamente é um pouco mais precavido do seu sistema defensivo tendo em vista o maior poder ofensivo do ABC Futebol Corpo Rodrigo pois não Celso Tomás o Everton César que é uma das novidades uma das cinco novidades nesse time do ABC ele que ganhou a vaga do Pio o Pio que chegou a jogar esse ano pelo 13 mas não foi inscrito pelo ABC para jogar o Campeonato do Nordeste aí as informações do time do ABC com o repórter Celso Tomás no lado do 13 as informações do repórter Caco Marques domina ali o Thiago Garça tem dificuldade aperta para cima dele a marcação do Piva mas ele consegue sair mas não de maneira correta a recuperação do time do 13 foi marcado o impedimento na hora do passe do Jociano estava adiantado o Camisa 10 está aí na tela o auxiliar de número 1 Thiago Gomes parou o lance e marcou a infração para o time do ABC Leonardo domina a bola no campo de defesa esperou ali a passagem do Basílio passe para ele e olha só quem acompanha é o Jorge saiu lá do ataque para fazer a marcação mas não conseguiu descolar um bom cruzamento para o Basílio Globo a gente se vê por aqui novo Volkswagen Space Fox cabe tudo que você imaginar bateu para frente o goleiro Carlos a resposta do ABC com Ricardo Oliveira um chutão na bola ali do Basílio ela subiu Ricardo tocou de cabeça a sobra é do Leomir bom passe para a velocidade do Cleo puxou para o meio bateu para o gol pegou fraquinho na bola ficou fácil para a defesa do Wellington esticada na frente para o Everton Cesar é firme a marcação do Jociano em cima dele e aí ele decidiu recuar até o zagueirão Leonardo dele para o Thiago do Thiago a bola chegou de novo no Everton Cesar estava ali arrumando a chuteira mas deu tempo de levantar e fazer o passe vai para o ataque se aventura o zagueiro Leonardo puxou para a perna direita prefiro não fazer o arremate e tocou na direita para o Edson aí para cima da marcação boa jogada do Edson a bola passou do João Paulo atrás do zagueirão Anderson tirou e insiste o time do ABC o passe errado do Basílio mas o árbitro já tinha parado o lance aí a torcida do ABC em bom número aqui no estádio Frasqueirão o time vive um bom momento depois da conquista no último sábado na terceira divisão e o torcedor está dando a resposta aí para o time está apoiando está vindo para o estádio é verdade apesar das dificuldades de horário o torcedor um pouco sacrificado em função da majoração do preço dos ingressos para os últimos jogos da decisão da série C e hoje também os ingressos um pouco majorados mas o torcedor se faz presente olha o rebote a bola sobrou já está parado o jogo o árbitro pegou um toque ali do Ederson toque de mão pois é parou a jogada aí bateu com a mão na bola o Ederson e a arbitragem em cima do lance parou a jogada estava bem pertinho ali o Vladierisson Silva não teve dúvidas uma outra competição que acontece também com o jogo decisivo esta noite Copa Sul-Americana em São Paulo um para o Palmeiras um para o Goiás o Palmeiras venceu a primeira partida um a zero lá em Goiânia e tem a vantagem do empate no jogo desta noite lá em São Paulo já estamos no segundo tempo da partida e está um a um aqui tem uma falta para cobrar o time do 13 o Everton Cesar não gostou muito da marcação nessa jogada aí chegou um pouquinho mais forte o árbitro viu ali um empurrão nas costas do Jorge houve a falta né Domingos houve a falta do Leonardo falta dupla até houve a falta do Leonardo primeiro depois do Everton Cesar houve duas faltas o árbitro marcou no segundo lance mas no primeiro lance o Leonardo também já entrou entrou mais duro ali Marcelo Vila mandou o Johnny cobrar está lá tomou distância o Johnny a gente viu ali a preocupação do Wellington está longe mas tomou distância bateu para o gol e ela foi para fora pegou muito embaixo da bola o Johnny é só tiro de meta para o ABC sai jogando lá atrás o time do ABC com o Leonardo achou cascata de peito para o Everton Cesar que belo passe para o João Paulo ganhou do da Silva bateu para o gol e ela foi para fora que velocidade do João Paulo deixou o da Silva para trás deu um biquinho na bola não pegou bem mas foi outra vez com perigo ao ataque o time do ABC é a grande arma do João Paulo é a velocidade aqui pela esquerda então o da Silva agora teve dificuldades não conseguiu acompanhar o João Paulo concluiu erradamente concluiu ficando forte mas para fora o João Paulo que peca muito pelo seu individualismo brigou pela bola no meio o ABC subiu ali para tirar de cabeça da Silva sobra do ABC Everton Cesar já fez abertura Edson bateu em cima da marcação do Leomar aí agora a velocidade é do 13 com o Cleo aí para cima da marcação do Basílio entrou na área Cleo descolou o cruzamento a bola passou ali do Jorge e ficou fácil para o Renatinho Carioca Rodrigo o Cleo me parece um jogador do 13 que dá mais trabalho ali o Veloz também pela segunda vez ele é lançado agora pela esquerda no lance anterior pela direita é o jogador do 13 que está dando mais trabalho na parte ofensiva e pela proposta do técnico Marcelo Vilar essa velocidade vem bem a calhar né Domingos não deu ali para o João Paulo é verdade o time do 13 veio atuar mais na base do contra-ataque no contra-golpe para que o ABC poderia o que exerce atualmente com o elenco que tem um pouco mais qualificado o ABC realmente entrou como favorito mas o 13 aos poucos vai acomodando vai começando a gostar do jogo vai tocando um pouco mais a bola o 13 vai começando a mostrar serviço também Rodrigo pois não está acontecendo aqui um atendimento de emergência um vendedor aqui de cerveja e de bebidas sendo atendido aqui na arquibancada o pessoal da emergência está chegando aqui para atender esse rapaz que estava trabalhando aqui no jogo aí a gente espera que nada de grave aconteça e pronto o restabelecimento aí para o trabalhador que estava aqui que está aqui no frasqueirão Vladiereson Silva levantou o braço ali o braço esquerdo sinalizou o impedimento ali do ataque do time do 13 aí o Leonardo vai para o campo de ataque e tem muito espaço o zagueiro Leonardo cascata é que não tem tanto assim o Rony está lá em cima duro na marcação apareceu também o Jossiano apareceu fazendo falta aí ó deu a mão ali para o cascata está tudo bem olha só o tranco que levou o cascata do Jossiano e tem agora um bom lance de bola parada é a vez do time do ABC nesses lances a equipe do ABC normalmente utiliza o jogador Pio bastante conhecido do torcedor paraibano atuou pelo 13 de Campina Grande inclusive chegou a atuar nesse campeonato do Nordeste como não pode atuar pelo ABC vai aproveitar aí o chute forte do Thiago Garça é ele quem está posicionado ali ó tem também o Renatinho Carioca que vai com a perna esquerda o Thiago Garça pelo jeito vai pegar de perna direita vamos ver quem vai para a bola correu uma pancada do Thiago Garça e a defesa do Carlos foi lá no cantinho o goleirão do 13 pegou forte o zagueirão do ABC deu trabalho para o Carlos e é escanteio para o ABC bola na área do 13 subiu para cortar de cabeça por ali o Rony ganhou o Renatinho carioca só que pegou muito mal na bola é só o tiro de meta para a equipe paraibana Globo a gente se vê por aqui Skol um por todos todos por uma a gente reviu aí o chute do Thiago Garça pegou bem e pegar forte na bola é chuta forte o chute foi bem colocado mas o goleiro do 13 o goleiro bastante atento o Carlos fez a defesa aliás o goleiro já conhecido quando jogou pelo Salgueiro olha o Cleo foi para a velocidade está na área bateu para o gol agora foi a vez do Wellington trabalhar a chegada do pequenino Cleo ídolo da torcida do 13 assustou ali e o 13 vai para cima Rony tocou para o Cleo achou bem no meio o George girou para o gol bateu em cima da marcação do Leonardo Ricardo Oliveira se enroscou ali para sair com a bola o Piva ficou no chão pediu a falta o árbitro entendeu que o lance foi normal Jossiano mais atrás com Leonardo Everton Cesar esperou a passagem aqui do Renatinho Carioca já com 20 quase 21 minutos do primeiro tempo pintou o cruzamento jogou na área o Ederson deu rebote mas a sobra ainda é do ABC de novo o Ederson olhou para a área preferiu um toquinho por cima era para o João Paulo apareceu o zagueiro Anderson para tirar olha como pressiona a saída de bola o time do ABC Johnny tem trabalho tem dificuldade ali para sair com a bola dominada o Johnny e por isso cedeu o lateral Marcelo Vilar aproveita para orientar e o time do ABC vai com o João Paulo outra vez boa interceptação do zagueiro Anderson e já fez o passe para o Cleo Basílio foi em cima fez a falta olha só o técnico Marcelo Vilar o técnico do 13 viu esse lance aí essa falta do Basílio em cima do Cleo Rodrigo pois não só para informar o rapaz já foi atendido aqui pela emergência pelo pessoal do resgate ele teve uma crise convulsiva segundo o médico do campeonato do 13 o Rodrigo Braga e já está recuperado e foi levado aqui para o ambulatório do estádio informação do Caco Marques acompanha o 13 Celso Tomás acompanha a equipe do ABC por enquanto 0 a 0 aqui em Natal sai para o jogo o ABC Thiago Garça tem ali o Basílio no meio mas ele preferiu a jogada com o Leonardo teve espaço ali o Leonardo outra vez chegou ao campo de ataque fez o passe para o Basílio apertou a marcação do Jociano o passe do Renatinho o Carioca que não foi bom não deu para a chegada do Ricardo Oliveira aí o Johnny fez o passe agora para a Jociano e esticada de bola boa na frente para a George na hora do domínio ela escapou e o 13 ficou com a bola perdão o ABC ficou com a bola bateu para frente cascata bom passe para o João Paulo perna direita bateu para fora reclamou dele ali o Renatinho olha ele aí o Renatinho Carioca reclamou tinha passado pela esquerda mas aí também tem o faro do atacante está de frente para o gol quer finalizar né Domingos estava um pouco desequilibrado né Rodrigo o João Paulo poderia ter passado essa bola para o próprio Renatinho que entrava pela esquerda ou no meio com o cascata e o Ederson mas preferiu um chute totalmente desequilibrado ele caindo já realmente é o excesso de individualismo do João Paulo o jogador que já tem 34 gols o artilheiro do ABC nessa temporada mas erra muito também vai chegando o 13 lá pela esquerda com o Leomar Leomir perdão tentou o cruzamento a bola bateu na marcação e aí escanteio para o 13 diga ainda sobre o João Paulo o jogador vive um jejum quase dois meses sem marcar o último gol dele dia 25 de setembro quando o ABC empatou com o Fortaleza em 1x1 na capital cearense é vive um jejum e tanto aí o João Paulo o 13 vai com o Piva para o escanteio na cabeçada apareceu por ali o Herverson meteu de cabeça ela foi para fora é só tiro de meta para a equipe do ABC o Marcelo Vilar acompanha a partida a linha tranquilo o técnico do 13 um semblante de concentrado mas não está agitado não o técnico da equipe paraibana sai o ABC para o ataque outra vez com o Leonardo Ricardo Oliveira chegou forte ali a marcação do Piva cometeu a falta aí a jogada outra vez o lance falta deste aí do Piva em cima do Ricardo Oliveira que já cobrou deixou para o Renatinho Carioca que devolveu passe no meio Everton Cesar boa abertura para o Edson deixou a bola passar o Leomir está firme na marcação outra vez Everton Cesar para o Cascata de novo Everton tentou o passe no meio onde estava ali o João Paulo só que a sobra ficou com o 13 o Piva já está no campo de ataque se movimentou e recebeu o George de novo o Piva Johnny apareceu a marcação é do Renatinho Johnny vai para cima tenta a jogada individual desistiu preferiu recuar Piva para Cleo de carrinho conseguiu o toque para o George a bola foi na área do ABC só que ficou livre para o goleiro Wellington aí o João Paulo o pequenino que enfrenta um jejum aí informado pelo Celso Tomás de gols de oceano fez o giro puxou para a perna esquerda bateu olha o desvio estava legal o lance o Basílio levantou o braço mas estava em condição legal Cleo a sorte é que a bola não sobrou para ele ficou para o Wellington sorte do ABC que a bola não sobrou mas o lance era legal o jogador estava em posição legal tentou o passe agora o Ederson só que o João Paulo não estava lá na área e ficou nas mãos do goleiro Carlos aí o técnico Leandro Campos técnico campeão da Série C do Campeonato Brasileiro com o time do ABC já está marcado o impedimento subiu a bandeira o jogo está parado esse é o Alessandro Magno de Araújo auxiliar de número 2 parou o ataque do time do ABC olha só o torcedor ali com a estrela do Campeonato Brasileiro legal legal o torcedor faz uma festa bonita aqui em Natal bateu para frente o Carlos a resposta do Thiago Garça brigou pela bola também o Cascata a sobra é do time do 13 o Ederson passe não foi bem feito não perdeu a bola recuperação do ABC o lançamento do Everton Cesar para a velocidade do João Paulo o Carlos parece que já está ligado nessa velocidade agora apareceu ali quase que no limite da grande área para defender a bola Domingos é verdade antecipou se saiu deixou a sua meta saiu foi recebendo a entrada da área já vendo ali a velocidade do João Paulo desde o chutão que não foi um lançamento foi um chutão da defesa do ABC mas o goleiro do 13 bem atento o Carlos já com 28 minutos o primeiro tempo zero para o 13 zero para o ABC é a semifinal do Campeonato do Nordeste na outra semifinal estão jogando Vitória e CSA no Barradão em Salvador passe errado ali do Leomir a posse de bola é do time do ABC Rodrigo o jogo está precisando talvez aí de um gol alguma coisa que dê uma sacudida no jogo muito estudado muito estudo pouco jogado poucos lances de gol poucos lances de perigo para os dois lados e é o que tenta agora o time do ABC tenta chegar ao gol do 13 com cascata recuou a bola Everton Cesar para o Ricardo Oliveira o Cleo veio na marcação e vai lá acompanhando o Ricardo só que aí o Edson decidiu recuar Everton Cesar passe ali para o Camisa 11 João Paulo a recuperação do time do 13 Piva caiu o Cleo e o Thiago Garça está sendo chamado ali pela arbitragem preferiu não dar cartão agora neste lance está caído aí o atacante do time do 13 o Cleo foi lance para cartão Domingos? foi lance para cartão sim amenizou aí o Vlad Ericsson o Thiago Garça entrou pesado ali no jogador do 13 no Cleo pegou firme o Cleo está no chão até agora e o Vlad Ericsson ameaçou puxar o cartão depois chamou conversou fez a advertência verbal mas não aplicou o cartão amarelo que deveria ter aplicado aí o torcedor do ABC um bom número do torcedor de torcedores do ABC aqui no estádio Frasqueirão o Cleo continua caído continua em atendimento o atacante do time do 13 Rodrigo pois não conversando com o técnico Marcelo Vilar antes do jogo perguntando sobre esses improvisos inclusive nas duas alas com o Johnny e o Leomir ele disse que não teve alternativa o time perdeu nos últimos meses nada menos que 13 jogadores que foram para outros clubes ou terminaram o contrato e não puderam mais entrar em campo vestindo a camisa do Galo de Campina Grande pois é o Leandro Campos aproveita ali para conversar com o Renatinho Carioca perder 13 jogadores no meio de uma temporada definitivamente não é fácil em domingos realmente time titular os 11 mais 2 reservas mais 2 suplentes então o 13 realmente ficou muito abalado com o seu elenco reduzido perdendo 13 jogadores até porque as competições que o 13 disputava era apenas a Copa Paraíba então é uma competição que é um pouco deficitária e o clube logicamente com as finanças abaladas teve que fazer essas dispensas alguns estão inclusive em Natal um no ABC tem o Rony Dias também disputando aqui pelo América Série B olha o cruzamento perigoso ali do Jorge a bola sobrou na direita para o Dione está dentro da área do time do ABC o Renatinho aperta na marcação ele bateu em cima do Renatinho e a sobra do ABC vai para o contra-ataque o Everton César Ricardo Oliveira brecou o lance abriu os braços e fez o passe para o Renatinho Carioca a marcação apertou do Dione em cima dele e ele recuou recomeça o ABC e vez por outra Rodrigo Leandro Campos técnico do ABC grita para os torcedores para os jogadores leva, leva, leva ele está achando que o time está muito preso no campo de defesa é a marcação é firme do 13 não está dando muita brecha não para o ABC e o técnico Marcelo Vilar também observando a qualidade a habilidade do cascapo colocou o jogador Rony em cima do cascata e pronto o cascata vai o Rony está acompanhando sempre para evitar a criação de jogadas do ABC passe errado do Leonardo a bola foi muito esticada o Renatinho Carioca que é pequenininho não chegou e no outro jogo da semifinal Vitória faz 1 a 0 no CSA Vitória 1 CSA 0 na outra partida que também está acontecendo a bola está rolando começou no mesmo horário a partida lá no Barradão em Salvador Thiago Garça Basílio e o Cleo já está recuperado apareceu lá para pressionar na marcação o Basílio recuou Thiago Garça olha onde está o goleiro do time do ABC o Wellington é praticamente um líbero ali na frente da grande área tocou o Leonardo Thiago Garça o Cleo apareceu o Thiago Garça tentou o lançamento para o João Paulo a sobra é de Anderson bola no meio para Piva apareceu o Leomir passe complicado ali para o Everson o Piva se esforçou se esforça também o Cleo e recupera a bola para o time do 13 boa abertura aqui mais atrás com o da Silva para o Anderson vai apertar a marcação apareceu o Ederson e aí o da Silva já fez a abertura lá na esquerda com o Everson esse é o Leomir o Everson de novo da Silva segurou a bola o time do 13 o passe com o Johnny bela jogada do Johnny para cima do Cascata no meio Jorge de novo com o Johnny olha o 13 um chute perigoso e ela foi para fora Globo a gente se vê por aqui Vivo fale ilimitado com a família e economize deram espaço e o 13 chegou com perigo e vai de novo para o campo de ataque Cleo boa jogada do Cleo caiu ali reclamou da arbitragem tá aí ó ficou aborrecido ali o pequenino Cleo e o ABC se manda para o contra-ataque bola no meio Ricardo Oliveira antes dele chegou a marcação do da Silva a bola está em jogo Cascata Everton Cesar Edson está aberto na direita pediu recebeu Leomir na marcação bom passe para o Cascata chegou na recuperação por ali o Piva e ficou com a bola pede para os jogadores da frente se movimentarem foi isso que fez o Cleo de primeira o passe foi feito mas o Leomir não acertou e a bola não chegou no Jorge olha que bola arriscada quase quase que o Thiago Garça não consegue tocar nela mesmo assim o 13 ficou com a sobra Cleo arriscou para o gol um lance arriscado agora um lance perigoso ali dos jogadores do ABC em Domingos olha só a gente está revendo a jogada do Cleo que pediu falta do Thiago Garça e houve a falta o Thiago Garça tirou um pouco mais o braço teve um pouco mais de força no braço em cima do jogador do 13 de Campina Grande e nessa altura dos acontecimentos faltando uns 8 ou 9 minutos o 13 começa a gostar do jogo por duas vezes já ameaçou a meta do goleiro Elton de forma desproposital mas de qualquer forma o 13 começa a gostar do jogo diante da inércia e da falta de criatividade do ABC Globo a gente se vê por aqui e o Vitória faz 2 a 0 no Barradão para cima do CSA aí chegando a final o time baiano aí o lance de falta em cima do Piva do Ricardo Oliveira o Anderson está sendo apertado ali pelo Ederson achou bem a saída pela esquerda o Erverson Leomir Basílio foi lá e conseguiu tirar a bola mas não evitou a saída e o Liza lateral direito do ABC está no aquecimento Rodrigo será que tem alguma coisa de errado com o Edson ali hein Luciano por cima para o Cleo o Thiago Garça mais alto fez o corte a sobra do 13 o Piva perdeu a bola olha só que perigo agora para o time do 13 o passe do Ederson para o João Paulo está de cara para o gol para fora perde o gol João Paulo Globo a gente se vê por aqui Itaú Card benefícios feitos para você e por você a melhor chance do jogo Domingos Sávio sempre explorando o contra-ataque e a velocidade do jogador João Paulo que é a sua especialidade mas o João Paulo agora mais uma vez chutando forte mas descalibrado aí o torcedor alvinegro começa a ensaiar alguma vaia mas o João Paulo é assim erram as 4 5 acaba acertando uma e nesse jejum que ele está a ansiedade também acaba prejudicando é verdade o jejum nesse momento pesa né a gente tem um exemplo na série A do Washington né do Fluminense Fluminense que não consegue fazer gol perdeu 1 na última rodada da série A incrível gol que ele perdeu não tinha ninguém nem o goleiro mais de baixo está caído ali o jogador do ABC parece que não vai dar não vai dar mesmo para ele vai mexer já já o time do ABC é isso né Celso Tomás é o Everton César que está caído e vem aí o Lisa já correu aqui para ser substituído vai entrar então o Lisa com a camisa número 13 olha só o lance levou a pior por ali o jogador do ABC a disputa de bola com o Leomir colocou a mão ali na altura das costelas e olha a bronca agora que dá o técnico Marcelo Vilar ele está mandando um recado aqui para o Erverson dizendo que ele não é lateral ele é zagueiro então não passa do meio campo aí o recado Globo a gente se vê por aqui Casas Bahia dedicação total para facilitar sua vida já está ali o Lisa com a camisa 13 a gente viu quem saiu é o Edson mesmo viu a camisa número 2 é o Edson mesmo né saiu machucado o Edson no carro Maca e está entrando com a número 13 o Lisa perde uma mudança aos 40 minutos do primeiro tempo é forçado a fazer uma mudança o técnico do time do ABC o Leandro Campos é o Leandro queimam o cartucho em função da contusão o Edson estava também afastado da equipe há bastante tempo várias rodadas que o Edson não jogava voltou machucou se sentiu mais o ritmo do jogo machucou o técnico Leandro Campos é obrigado a fazer a alteração colocando o Lisa um lateral de ofício 40 minutos do primeiro tempo zero para o ABC zero para o 13 na semifinal do campeonato do Nordeste na outra partida em Salvador o Vitória vai vencendo o CSA por 2 a 0 teve dificuldade para sair do campo de defesa o Anderson recuou bola para Carlos bateu para frente antes do Cleo a chegada do Basílio a bola espirrada sobra com o Erverson e o 13 vai tocando bola no campo de defesa Anderson bateu para frente procurando o Johnny Renatinho Carioca levou a melhor e sofreu a falta já sinalizou a arbitragem o Renatinho vai lá para o campo de ataque deixa a bola falta do Johnny este aí está voltando para fazer a marcação no campo de defesa não está valendo não o Vlad Erverson está sinalizando que a bola é mais atrás mandou voltar a cobrança agora sim tudo normal bola em jogo Thiago Garça achou bem o Ricardo Oliveira no meio dele para o Renatinho Carioca chega o time do ABC pela esquerda Johnny na marcação descolou o cruzamento ela passou ali pela extensão da grande área e sobrou na esquerda Leomir brigou com ele o Lisa evitou a saída e quase que consegue deixar a bola livre para o João Paulo Everton Cesar no meio o Ricardo Oliveira mais aberto na esquerda o Renatinho uma bola difícil o Renatinho não conseguiu dominar Johnny apareceu e recebeu falta está aí no chão o Johnny falta do Ederson está voltando para fazer a função outra vez jogo parado Anderson dominou no campo de defesa o jogo fica teve dificuldade ali no domínio o Ederson o jogo fica mais morno né Domingos fica morno fica feio fica sem objetividade aqueles lances óbvio vamos ver agora na velocidade do João Paulo chega o ABC o toquinho providencial ali do Rony está morno mas tem Cléo de um lado e João Paulo do outro para botar calor aí para ferver a partida verdade Rodrigo a velocidade deles pelo menos proporciona alguns momentos aí coisa que o torcedor gosta e o Renatinho foi lá para a cobrança você está vendo aí o Renatinho viu a movimentação na área do ABC os zagueirões do ABC estão lá na área do 13 e foi cobrado o escanteio Cascata descolou o cruzamento pegou mal na bola o Cascata o Rony estava em cima na marcação e agora é a hora do pique do Thiago Garça 43 minutos reta final de primeiro tempo por enquanto 0 a 0 aqui no Frasqueirão mais dois aí a informação do Celso Tomás vamos até os 47 então Ricardo Oliveira tocou de cabeça a sobra do 13 com o Jossiano falta no Cléo o Basílio segurou fez a falta no Cléo e já está ali pedindo bola recebeu o Cléo outra vez Basílio está colado agora com o Cléo o Basílio achou bem no meio o Jony bateu para o gol pegou mal na bola muito embaixo dela o Jony e jogou para fora 0 a 0 o placar aqui em Natal para ABC e 13 o Rodrigo e o Cléo realmente comprovando toda a sua fama de jogador perigoso dando muito trabalho para o sistema defensivo do ABC ele vai tanto pelo meio quanto pelas alas então o Cléo realmente o grande destaque do 13 nesse primeiro tempo saindo a velocidade lá de trás o time do 13 o lançamento do Erverson Piva não conseguiu chegar a bola foi muito esticada ali para o Piva colocou velocidade mas era uma boa opção estava livre de marcação Piva Everton Cesar lançamento iluminou bonito ali com o estilo o Anderson mas fez o passo errado Ederson preferiu o chute para o gol viu o Carlos adiantado e tirou aplausos do torcedor do ABC bom chute do Ederson e o passe do Erverson é que não foi bom começa o jogo o time do ABC já estamos nos acréscimos da partida quase 46 minutos do primeiro tempo 0 para o ABC 0 para o 13 o árbitro prometeu o jogo até os 47 falta no Cascata falta do Jociano o árbitro vai lá conversa com o Jociano o Jociano dá uma mãozinha ali para o Cascata e pode ser a última chance do primeiro tempo olha o replay da jogada o Cascata dominou e levou uma pancada ali não era lance para cartão não em domingos outro lance também que o Vlad Ederson deixou passar usou a mesma equivalência o mesmo peso não deu o cartão aqui no lance do ABC também não deu esse agora do 13 também foi merecedor Thiago Garça outra vez na bola aí a preocupação dos homens da barreira do time do 13 o Thiago Garça já mostrou que pega bem e pega forte na bola já passamos dos 47 minutos do primeiro tempo Thiago Garça preferiu um toquinho por cima para o Cascata antes dele chegou o Piva quando aponta para o meio o Vlad Ederson Silva fim de papo no primeiro tempo zero para o ABC zero para o 13 o show do intervalo está no ar com os repórteres da Globo Celso Tomás e Caco Marques muito bem estou chegando aqui no Anderson capitão da equipe do 13 apesar do bombardeio do ABC o 13 conseguiu segurar o placar agora a gente veio com propósito de jogar ali atrás e sair no contra-ataque a gente sabe que a força deles aqui é muito grande sabia da pressão então os 15 minutos do começo foi muito importante a gente conseguiu o resultado que a gente queria agora é voltar para o segundo tempo e manter a mesma pegada se quiser fazer um gol Celso Tomás aqui com o João Paulo atacante do ABC está faltando um pouco mais de tranquilidade na hora de finalizar? está faltando um pouco de sorte estou procurando fazer a coisa certa mas não está dando certo mas paciência o time está bem vamos tentar acertar no segundo tempo e se Deus quiser a bola vai entrar no segundo obrigado João Paulo Rodrigo Raposo 0x0 o placar de primeiro tempo a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta aqui direto do Frasqueirão em Natal com outros detalhes para você no show do intervalo Globo a gente se vê por aqui e aí